Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 4. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar com junto de todo o conteúdo, mano. Porque hoje iremos aqui mostrar pra vocês o carro que a gente acabou de pegar abandonado, tá? E iremos pegar outro e fazer algumas façanhas aqui no Forza Horizon 5. Eu falei Forza Horizon 4 no começo do vídeo? Não sei. Mas já deixa teu like, te inscreva no canal aí, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Manos, o negócio é o seguinte, tá? Vamos lá então, vamos recuperar nosso carangão novo aqui, que é o Jimmy, 1970. Ele já tá no jeito. Nossa, mano. E ele e meu tio Oscar se dariam bem. Que carangão bacana, véi. Eu acho que esse Jimmy aqui, ele não tinha no Forza Horizon 4, não lembro dele aqui, tá ligado? E eu tô de óculos, tá ligado? Porque é o que eu tô precisando no momento, tá ligado? Eu vou ter que fazer um bagulho de oculismo, mano. Oculismo? É, oculista nunca vão mexer no meu. Eu vou ter que fazer porque eu tô ficando cego, mano. Sério. Depois de véia, as coisas é assim mesmo. Lembrando a vocês, mano, que hoje, uma hora da tarde, eu estou na trovo com aquele projeto nosso de trocar a placa de vídeo. Eu sei que tá chato, todo vídeo eu tô falando isso, mano. Mas eu preciso muito de vocês lá me ajudando. Ah, mas como assim, mano? Mas tu tem 700 mil inscritos e já, mano, não é assim que a vida toca, tá? Eu não ganho o suficiente pra comprar sozinho. Eu tenho dois filhos pra criar. E eu conto com vocês. Não tô pedindo dinheiro, mano. Eu tô pedindo só que você me ajude a ir lá na trovo, tá ligado? E assistir uma das lives. Eles começam uma hora da tarde, fecham às quatro e depois começam às seis e terminam às nove, tá? Só isso que eu tô pedindo pra vocês. Vai lá, dá uma passada. Segue a gente lá. Porque é muito importante, véi, você tá lá. A gente precisa bater, em média, 200 pessoas pra gente conseguir, mano. 200 pessoas por dia pra gente conseguir trocar essa placa de vídeo no mês que vem, mano. Eu preciso muito de vocês lá, beleza? Já fiz meu apelo. Não vou precisar chorar aqui, né? Porque eu acho que todo mundo aqui já é adolescente. Eu acho que deve ter... Mano, digita aí sua idade aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua idade. Olha o tamanho desse carangão, mano. Você tá doido. Se liga. Carangão monstro, hein? Carangão monstro. Vamos fazer um 0 a 100 nele aqui e ver o que que pega. Pera aí. Um, dois, três. Ai, já, coração. O 0 a 100 dele é bem lento, né? Mas eu acho que ele deve ter mais torpe do que tudo, mano. Lá na prova a gente tá fazendo umas ranqueadinhas muito da hora, tá ligado? Umas ranqueadas onde a gente pegou a manha de alguns carros, mano, tá ligado? Tem uns carros lá que a gente tá muito violento. E ontem teve um comentário aqui falando assim... Ai, que eu sei que não viu a sexta-elemento. Mano, na hora que ele comentou isso aí, a gente deu um pau numa sexta-elemento de um gringo, tá ligado? Eu nem vi quantos blocos por hora deu, mas eu acho que vocês devem ter visto, né? Eu acho que vocês devem ter visto. Então vamos lá, tu nessa joia aqui. Que eu quero ver o que que pega, tá? Comprei a casa de 2 milhões ontem também. Tô cheio da grana. Agora, mentira. Tô com 1 milhão e pouquinho, tá ligado? Mas eu consegui comprar a casa. Hoje a gente vai tentar pegar todas as plaquinhas pro teleporte ficar um pouco mais barato, tá ligado? E, mano, eu espero que vocês estejam gostando de tudo isso que a gente tá trazendo pra vocês. Porque, assim, é top, tá ligado? Vamos aqui mexer aqui, ó. Eu já vou trocar já o motosex dessa parada. Se liga só, o V8. Vamos escutar o barulho. Nossa senhora, já fica esquisito, hein? O diesel. É, o diesel bugou. O diesel ficou maneiro. Eita, o V8, o TT. Vai ser esse V8 aqui mesmo. Vai ser esse V8. Já tá 4x4. Tô de bola. Eita, que do nada apareceu uma BMW ali. Vocês viram? Satanás é você, Satanás. Sai de aqui. Hoje não, hoje não. Ai, mano, esses dinheiro não vale nada, velho. Ó, ó. Já vou botar uns pneuzão aqui, zica do Pantanal. Caramba, mano. Esse carro parece ficar bom, hein? Eu já vou montar ele aqui já. Quem sabe a gente faz um Cous Coutrin S1 com ele. Tá ligado? É, ó. Ó, se liga. Se liga no bruto. Pera aí. Já vou botar uns freios. Vou botar uma suspensão de rali. Mano, ele tá ficando muito, muito violento. Ele tá ficando muito violento. Eu acho que esse aqui vai ficar bruto. Mano, o carro ficou S2. Pera aí. Ficou S2, S1, 8, 9, 8. Com 1.750 cavalos, velho. Você tá maluco? Eu acho que esse carro aqui... Eu vou testar ele no online hoje. Quem sabe presta. Tá ligado? Nossas corridas mistas. Eu acho que ele vai ficar maneiro, velho. Tem que mexer em alguma coisa no tonagem fina. No ajuste fino. Mas eu não vou mexer nisso agora, não. Vamos aqui, então. Eu queria ver era o design que tinha pra ele. Vai que tinha um design maneirão, né? Ó, vamos ver aqui o 0 a 100 da criança como que ficou agora. Eu acho que agora ficou extraterrestre, hein, mano? Ficou extraterrestre. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu nem alonguei a marcha, mano. Nem alonguei a marcha. Pera aí. Vamos alongar a marcha, né, tio Soft? Alonga a marcha aí. Alonga a marcha aí. Alonga a marcha aí. Tem marcha, hein? Conta aí. Um, dois, três. Nossa, mano. Ele ficou com torque descomunal, hein? O que é isso? Passou os 300 já? Olha o tamanho disso, mano. Eu acho que esse carro aqui vai dar o que falar, hein? Trezentos e pouco, rapaziada. Trezentos e pouco. E nós tem aqui, ó. Uns abandonados pra vir aqui. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar TP nessa placa aqui. Nós vamos escolher o de cima ou o de baixo. Gostei desse carangão. Acho que eu vou usar ele nos... Usar agulha aí, mano. Não sei não. Aqui, ó. Eita. Calma, que aqui é o precipício. Vai matar nós todos. Aí, aqui, ó. Isso. Mano, eu tô muito feliz, velho. Tô muito feliz. Hoje é sexta-feira. Né? Dia 12 do 11. Aquele modelo. Lembrando vocês, mano. Amanhã eu faço o aniversário de casa. Eu vou fazer quase isso. Quantos anos que é, amor? Mano? Ela nem acha que nem ela sabe quanto que é. Eu acho que é nove, oito, dez. Eu já perdi as contas. Mas é quase uns dez anos de casado, rapaziada. Dez anos de casado. Tá ligado? Vai ser maneiro, mano. Vai ser maneiro. Se você... Aí vocês vão me falar assim. Maicon, qual que é o segredo quando fica a dez anos de casado? A mulher tem sempre razão. Entendeu? Esse é o segredo, mano. Esse é o segredo. Não queira trestar com a mulher, não. Entendeu? Não tem... Você que tem sua cremosinha aí. Que já gosta dela e coisa e tal. Tá ligado? Tá pensando aí. Tá ligado? A ideia é essa. A ideia é que ela tem sempre razão. Entendeu? Se ela não tiver razão, você arruma um jeito de ela ter. Entendeu? Porque se você falar assim. Não, a culpa é minha. A culpa é minha já resolve. Nossa, não acredito que eu já achei o segredo, mano. Serão que eu já achei o segredo? Ah, mano. Não foi rápido esse segredo aqui hoje, hein. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. A mulher tem sempre a razão, tá? Bien. Chego já aí. Vamos lá. Eita. Realmente uma caminhoneta clássica. F-100? Uma picape clássica, colega. Um Ford F-100. Ó. Vamos levar de volta. F-100, zona, mano. Achamos a F-100. Tá bonita. Essa daí eu vou deixar ela. Sabe o que eu acho que deveria acontecer aqui no negócio de celeiro, rapaziada? Eu acho que deveria acontecer o seguinte. Eu acho que a gente tinha que fazer... Não vejo um desses desde que eu era criança. Eu também não. Te aviso quando estiver pronto. Desde o do Forza Horizon 4, que eu não vejo um desses. Aqui, ó. Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer com esse carro ali? Eu acho que toda vez que a gente pegasse o carro abandonado, a gente tinha que colocar ele na rampa aqui, tá ligado? Puxar ele na rampa. E levar até o Horizon ou até a oficina. É uma ideia por Forza, né, mano? Eu acho que fica bem legal essa parada aí que eu tô falando. Olha o tamanho desse carro, mano. Esse carro aqui tá bonito demais. E eu vou tirar a print aqui conversando com vocês, porque eu já vou fazer um outro Breguer Knight ali agora, tá ligado? Aqui, ó. Pera aí. Ah, moleque doido. Então, mano. O segredo pra você ficar com a sua cremosa é essa. Agora sim. Se sua cremosa tá fazendo hora com a tua cara, ela sai sem avisar, né? E tal, assim, não conta pra você pra onde é que tá rindo. É porque a coisa tá ficando séria, meu amigo. É porque, né, ela tá querendo outros ares. Se a mulher falar com você assim, mano, eu vou dar um tempo, tá ligado? Aí, mano, você vai falar assim que quem dá tempo é relógio. Então, você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Você vai falar que quem dá tempo é relógio. Esse negócio de tempo aí, mano, a mulher só tá caçando um jeito de terminar com você diferente. Se isso acontecer com mais de três ideias, aí o problema é você, meu amigo, tá? Aí o problema é você. Você tem que rever o seu conselho, saber o que você tá fazendo de errado, entendeu? Porque é uma das vezes que você tá fazendo alguma coisa de errado, entendeu? Então, é isso, né? Eu vou comemorar aí meus 10 anos de casaco. Caramba, mano, conheci minha esposa, eu tenho 19 anos, eu tenho 29. Olha, eu tenho 9 não. Caramba, eu tô voltando no passado. Eu tenho 29, né? Conheci ela de 19, estamos aí com todo amor do mundo aí. Raja coração, sofre. Raja coração, as pirâmides do Ex. Contemporâneo. Mano, eu vou testar esse carro aqui. Eu vou testar esse carro nesse coscal que tem aqui. Porque eu tô sentindo que esse carro aqui, ele tá além do esperado, tá ligado? Eu tô sentindo que esse carro aqui, ele tá num torque maneiro, velho. Caramba, eu acho que eu achei o carangão pra nós no ranqueado, hein? Eu acho que eu achei o carangão pra nós na ranqueada. O Arcade Horizon vai começar em breve. Eu quero o meu carro atual. É, 1750 cavalos de pura emoção. E eu não sei por que eu tirei minha câmera. Não sei. Minha câmera saiu aí, eu não sei. Voltou agora, tá? Mas tamo junto. Vamos lá. Ei, tal tamanho da pica-pona que eu vou enfrentar. Será que eu vou conseguir dar benga nesses caras, meu irmão? Sei não, hein? Dravatá no pica da galáxia. Se eu ganhar desse scoot aqui, é porque esse carro tá gostoso. Nossa senhora, tô vendo uns carros melhores que o meu aqui, oi. Tá fazendo curva? Tá fazendo curva, pelo menos. Tá fazendo curva. Pelo menos eu acho. Bora. Vou passar por cima que eu tô... Mano, olha como esse carro tá acelerando, velho. Eita, não batido nada aqui. Aí sim, hein. Aí sim. Último colocado. Pra gente já dar aquela recuperada. Eu tinha que dar uma regressiva um pouco mais nessa... Nessa suspensão dele. Mas ele tá andando muito mais... Muito mais que esses carrinhos aí. Oi, oi, oi. Peguei o ponto de controle. Mas, mano... Eu ainda não peguei a mãe de correr com ele, não. Peguei a mãe de correr com ele, não. Pera aí. Vamos lá. Vamos tentar jogar o Finesse aqui. Bora. Mano, eu fiz alguma merda nesse carro que ele não tá fazendo curva. Tá andando muito. Mas ele tá fazendo curva, não. Ele tá fazendo curva, não. Ele tá fazendo curva, não. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos pegar o segundo ali. Ele tá andando bastante. Ele tá andando mais do que o normal. Mas... Não tá do jeito que eu queria, não. Parece... Olha... Olha que isso, velho. Mas eu tô óbvio te batendo no Nikudo, mano. É isso aí, mano. Aí tem gente que vai falar assim... Nossa, Max, você tá ganhando dos... Dos gringas assim, mano? É assim que eu tô ganhando. Só que esse carro aqui é diferente. Olha o Tamuca aqui, o Zocas. Tudo aqui, ó. Ô, velho. Ontem nós deu umas amassadinhas gostosas. Nós deu umas amassadas gostosas. Pera aí, Zocas. Tudo bom? Olha, eu tenho que sujar o Zocas mesmo. Porque o Zocas, vocês sabem que a gente suja ele lá na live mesmo. Ontem deu um tototózinho lá no pelo. E os meninos ficam achando que eu fiz de propósito. Mas nem foi, mano. Nem foi. Tá ligado? Não sei. Tava jogando bacana. Tava jogando legal. Olha aí, ó. Ele tá andando, viu, mano? Ele tá andando. É só andando mesmo que ele tá. Ó. Bora. Última volta, pô. Não é possível. Ele tá acelerando mais do que o normal, velho. Agora tudo piora. Ó o Roy, velho. Onde é que foi? Ó, me jogou pra cobra, hein? Pô, seu juiz. Eu vi isso aí, hein, seu juiz. Eu vi isso aí. Mano, ele tá muito, muito desconcertado. Muito desconcertado. Mas o segredo pra ficar com a novinha é essa, tá? Tem sempre razão. Ela tem sempre razão. Mas além dela ter sempre razão, eu amo você primeiro, tá? Porque se você achar uma pessoa que não gosta das mesmas coisas que você, ou pelo menos um pouco, não dá certo, tá bom? É nóis, rapaziada. Conto com vocês lá na Trovo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vem pra Trovo ajudar a gente. Na hora que você vier pra Trovo a primeira vez, eu quero que você coloque assim, hashtag RTX no soft. E aí eu vou ficar sabendo que você veio por esse vídeo, tá bom? Obrigado, rapaziada. A 18 tem mais vídeo. Valeu.